Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem ainda não me conhece, eu sou Irani Vieira e no vídeo de hoje eu quero mostrar algumas plantas que eu conheci, em especial duas delas que eu fiquei completamente apaixonada e acabei trazendo mudas para plantar no quintal da minha casa. Você sabe que planta é esta? E esta você conhece? Muito lindas, não é mesmo? Se você quer saber sobre essas diferentes plantas, continue me assistindo! E se você já está gostando de ver essas lindas plantas, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva para me ajudar no crescimento do canal e vem comigo! Bem, eu fui em uma festa de 15 anos em uma chácara perto aqui da minha cidade, em Braslândia, no Distrito Federal. E chegando lá, eu me deparei com essa magnífica planta trepadeira, logo na entrada do salão de festas. Os beija-flores adoram essa planta! Os dias se passaram e eu sempre lembrando daquela planta, mas onde plantar uma trepadeira aqui no quintal? Mas de tanto pensar nessa planta, eu acabei tendo a ideia de plantá-la dentro de um vaso. E chamei o meu sobrinho para ir lá comigo, pois no dia da festa, eu fui à noite e não guardei bem o local. E marcamos de irmos lá numa segunda-feira. E na segunda-feira, amanheceu assim, muita chuva! Mas a chuva parou rapidinho, graças a Deus. E aí eu pude ir lá, atrás da minha muda de planta. E a dona de lá, muito simpática, ela se chama Luzinete, me vendeu três mudas. E ela me disse que essa planta se chama sapatinho de judia. Tem muitos anos sim, você sabe? Tem um ano e pouco. Eu botei várias, entendeu? Juma, você tá vendo aqui que tem vários em volta? É porque eu queria que ela andasse logo. Aí eu coloquei mais. É porque eu te falei que você ia levar as três, entendeu? Ela foi super atenciosa com a gente, foi mostrar a chácara, mostrou todas as plantas. E não tem só essa sapatinho de judia não, tem plantas lindíssimas lá, que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. esse é o Papyrus verdadeiro, esse ali é o Papyrus falso. Sino japonês. Esse daqui chama-se rabo de gato. Essa tapada da gato. Essa tapada, essa bassa e zelizante. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tem um cantinho aqui, gente, lindinho, só para suculentas. Tchau, tchau. E neste cantinho aqui temos um orquidário. E aqui tem vários tipos de orquídeas, olha, é uma pena que elas não estão floridas. E este cantinho do pomar com frutas maravilhosas, cada fruta mais linda que a outra. E olha o que tem aqui, um pé de caqui carregadinho. Aqui temos um pé de graviola. Aproveitei para visitar alguns amigos que também moram em chácaras. E o que eu encontrei lá? Plantas, é claro. Hoje eu estou conhecendo muitas plantinhas novas. Olha que lindo, o pé de pimenta do reino. Eu juro para você que eu não pedi uma muda. Mas minha amiga parecida percebeu a minha admiração pelas sementinhas. E me deu uma muda já no vazinho. Gente, quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonada por artesanato e também por plantas. Então eu fiquei super feliz com as minhas mudinhas. Dei uma passadinha rápida na casa de minha prima, que mora também em uma chácara. E mais flores lindas encontrei por lá. Ela dá flor, será? Ela dá. Cor de rosa, uns pêndons bonitos. O pé de chuchu estava carregado e minha prima apanhou alguns para mim. E fomos embora para casa porque a chuva já estava voltando. E no dia seguinte eu plantei todas as mudinhas. Este aqui não dá para fazer para comer, porque ele está bem duro. Ele está já brotando, olha. E eu vou aproveitar e vou plantar. E aqui neste cantinho eu plantei o pé de pimenta do reino. Neste vaso aqui eu plantei duas mudas de sapatinho de judia. E a outra muda do sapatinho de judia eu plantei neste outro vaso. Porque eu quero que ela suba nessa coluna aqui de pedras até lá em cima. Depois de um mês, olhe como elas estão. O pé de pimenta do reino já tem folhinhas novas. O pé de chuchu crescendo muito rápido. O sapatinho de judia também com folhinhas novas. Do jeito que está se desenvolvendo aqui, eu acredito que no final do ano já vai ter flores aqui neste sapatinho de judia. Olha como é que está lindo, gente. Olha aqui as folhinhas novas. Tem um bichinho comendo aqui, olha. Não sei que bichinho que é, vou ter que jogar detergente líquido aqui para espantar estes insetos. E aqui embaixo está cheio de pés de tomate. Eu espero que não mate a minha plantinha favorita. Já estou imaginando essa trepadeira de sapatinho de judia subindo nessa coluna de pedra, formando uma cortina de cachos de flores. E falando em flores, que tal vivermos como elas? As flores nascem do esterco do adubo fedorento, mas extraem somente o que lhe é útil para crescerem fortes e saudáveis. Elas não permitem que o azedume da terra manche o frescor das suas pétalas e o seu perfume. Assim devemos ser. Devemos rejeitar todo o mal que vem de fora. Que nos coloca para baixo, que nos aborrece e que nos entristece. Isso é viver como as flores. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva, pois além de ajudar no crescimento do canal, me incentiva a fazer mais vídeos para vocês. E para se inscrever, basta clicar no botão vermelho que aparece abaixo deste vídeo. E aperte também o sininho, para o Youtube te avisar quando fizer um vídeo novo. Deus te abençoe e até mais!